a receita de hoje é top gente é uma maravilha torta portuguesa gente é uma delícia faz aí que vocês vão gostar eu tô muito feliz gente que nosso canal já chegou a 70 mil inscritos eu agradeço vocês de coração todos vocês que compartilhou nossos vídeos e agora gente a meta agora chegar 100 mil inscritos nos ajuda aí gente bora lá fazer nossa receita gente vamos começar preparando a nossa massa nós vamos colocar primeiro aqui os ovos no liquidificador foram quatro ovos aqui nós temos uma xícara de óleo de 200 ml então gente a xícara que eu tô usando é de 200 ml duas xícaras de 200 ml de leite uma colher de chá de sal 50 gramas de queijo parmesão ralado agora nós vamos bater nós vamos bater por um minuto já batemos aqui por um minuto nós vamos tá colocando aqui numa tigela aqui nós temos três xícaras de farinha de trigo xícaras de 200 ml nós vamos tá colocando aqui aos poucos a farinha já peneirada já batemos bem aqui a nossa massa já tá bem lisinha agora nós vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó vamos misturar bem aqui para agregar aqui o fermento aqui na massa já misturamos aqui o fermento na massa agora nós vamos colocar na forma aqui eu tenho uma forma que já foi é de fundo removível mas eu dei uma untada nela com manteiga e farinha agora nós vamos colocar metade da massa aqui na forma gente essa forma aqui tem 26 de diâmetro por 6 de altura agora vamos levar ao forno por 180 graus por 15 minutos gente vamos preparar nosso recheio agora enquanto a massa está assando uma lata de seleta de legumes você pode pôr seleta mas você pode pôr também o milho separado aí a a ervilha aqui nós temos um vidro de palmito 300 gramas de palmito picado então eu coloquei o palmito o que eu achei até em oferta lá no mercado por R$ 5,99 o vidro mas você não tiver o palmito você pode estar colocando presunto para substituir né aqui eu tenho dois tomates picadinhos em cubos sem semente a mussarela 300 gramas de mussarela vou deixar um pouco para colocar por cima ali a azeitona picadinha azeitona é a gosto cheiro verde picadinho também e aqui nós vamos colocar o sal e a cebola acabou ficando pequena a tigela aqui vou colocar aqui o orégano uma colher de chá de orégano nosso recheio na verdade é uma salada né uma salada mista deliciosa né olha que delícia nós vamos reservar esperar a massa ficar pronta a nossa massa já está pré-assada agora nós vamos colocar o recheio nós vamos colocar o molho molho aí do seu gosto gente daqui umas duas ou três colheres de molho esse é a gosto também não é é opcional também o molho quem não gostar não coloca agora nós vamos estar aqui colocando o nosso recheio tem aqui três ovos cozidos que a gente vai estar também colocando o nosso recheio aqui eu cortei ele em rodelas vamos acrescentar aqui mais mussarela mais uma pitadinha de orégano mais um pouquinho de azeite vamos colocar aqui o restante da massa ficou bem cheio vamos acrescentar aqui você pode acrescentar aqui queijo ralado com queijo parmesão eu vou colocar mais mussarela aqui para ficar bem gostoso aqui no total usei 300 gramas de mussarela mas é a gosto se quiser pode colocar mais só fiquei com mais orégano aqui e vamos levar para o forno por 30 minutos a 40 minutos a hora que estiver douradinha está pronta gente está pronta a nossa torta nossa torta portuguesa agora nós vamos desenformar ela para a gente estar saboreando esta delícia gente vamos desenformar a nossa torta olha que linda que ficou a nossa torta ficou linda né agora é hora de experimentar né gente vamos cortar a nossa torta gente olha que espetáculo né essa torta portuguesa para você estar preparando aí para a sua família gente muito gostosa para você estar preparando no lanche desculpa aí gente mas eu vou comer mais um pedaço que está muito bom delícia gente façam aí que vocês vão gostar essa é minha sugestão de hoje gente torta portuguesa maravilhosa gente muito boa mesmo vale a pena fazer se você gostou do vídeo deixe o seu like deixe o seu comentário aí embaixo me diz o que você achou dessa receita e compartilha gente aí com seus amigos para mais gente estar conhecendo o nosso canal ok gente conto com vocês e um beijão para todos vocês gente fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau meus amores tchau 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 tchau